Se você eu não me ajeito Meus olhos querem te ver Eu só respiro saudade O meu assunto é você Vivo sempre em quarentena Ficar flertando pra quê? Quando você se ausenta Minha alma fica deprê Igual a rima do verso Você se encaixa em mim Feito oásis no deserto Na sua sede do fim Teu cheiro aprisiona Aos pés da felicidade A tua voz apaixona E dá total liberdade Na cadeia dos teus braços Prisão perpétua, desejo O fogo do teu abraço Acende a chama do beijo Meu coração solitário Vivi em coma de amor Você me trouxe um remédio E acabou com a minha dor Igual a rima do verso Você se encaixa em mim Feito oásis no deserto Na sua sede do fim Teu cheiro aprisiona Aos pés da felicidade A tua voz apaixona Me dá total liberdade Na cadeia dos teus braços Prisão perpétua, desejo O fogo do teu abraço Acende a chama do beijo Meu coração solitário Vivi em coma de amor Você me trouxe um remédio E acabou com a minha dor Na cadeia dos teus braços Prisão perpétua, desejo O fogo do teu abraço Acende a chama do beijo Meu coração solitário Vivi em coma de amor Você me trouxe um remédio E acabou com a minha dor Você me trouxe um remédio 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 Você me trouxe um remédio